O cara vai afundar aí nessa barrela aí, ó. Tem um buraco fundo ali, ó. Se ele entrar ali dentro, ele tá fudido, né? Os caras deveriam arrumar isso aqui, velho. Se quis jogar uma brita, alguma coisa aí pra arrumar sim, porque não tem como é que faz. E eu tenho que fazer a manobra pro lado de lá, né? Porque praticamente tem que fazer o giro atrás dessa... desse negócio aqui, né? Olha lá, o outro lá também tá patinando lá, ó. Tem uma escavadeira ali que ele vai ver se ele amarra lá e me arrasta pra trás e segura. Ih, daneiro, hein? Acho bom demais isso aí. É muita emoção, né? O outro motorista lá do Truquezinho tá doido, xinga lá dentro, né? E eu tô rindo pra caralho aqui. Vou estressar nada com isso aí. Ó o pezinho do cara ali na lama. Dez e onze, ó. Se eles têm que mandar caminhão aqui, isso aqui tem que ser... Pelo menos tem que jogar alguma coisa aí pra andar aí em cima, né? Isso aqui é errado aí. Olha o que acontece. E eu tô igual a chuveira velha, não tô nem esquentando. Pensa um caboclo tranquilo. Deixa eu até tirar essa camiseta aqui, essa blusa, porque eu tô esquentando aqui já. O cara quer mandar lá naquela bolsa lá, ó. Vai ficar pior do que... Vai ficar pior do que já tá. Você quer ver? Eu tento tá patinando pra descer. Ó a lama que tá ali. Vai ficar pior do que já tá aqui. Vai atolar aqui também, quer ver? Vai atolar aqui também, quer ver? Vai. Vai atolar aqui. Ai, ai, aqui. E aí, fio lá, né, garça? Má! Ah, acho que eles vão descarregar aqui, né? Ah, tem uma gru em cima aqui, ó, não tinha visto ela não, eles vão descarregar aqui, né? Mas aqui era bom se eu tivesse vindo de ré, né? Os caras são burros demais, né? Puta que pariu. Você está aqui, ó. Eu vou mover essa linha. Ok? Eu vou pegar um pouco mais. Agora eu vou pegar o outro lado. Ok. Quer ver como é que vai fazer pra... fazer nada, não vai fazer porra nenhuma também, ó. Tá tudo de boa. Se não sair de ré, eles arrastam ela pra fora. É, vamos ver ele tirar esse negócio aí da frente aí. Quer ver ela, na hora que ele começar a suspender ali, vai batendo para a brisa? Deixa eu puxar pra trás. Deixa eu puxar pra trás aqui, porque esse negócio vai bater bem no meu para-brisa, quer ver? É ruim ainda, eu colocar o vorveiro com o freio mototop bem colado nessa caixa aí, né? Olha lá. Você tá aí doido. Cadê a grua? Olha ela lá em cima, lá. Agora vamos puxar mais pra frente aí. Ih, meu amigo, isso vai dar um trabalho pra sair daqui de neve de ré. Hum, tô até vendo. Vamos lá desamarrar. Bom, agora vem a parte melhor, né? Agora, agora que é o bom. É a saída. Já tá patinando aqui, nem sair já tá patinando. Vamos colocar aqui o bloco diferencial. Tirar o controle de tração. Vamos descer. Ah, não vou deixar eu abaixar já, né? Não, nem, nem, nem mexi, né? Ó. Aê, criança. Eles jogaram uma caçamba no chão, bem aqui do lado, aqui, ó. Pra complementar, né? Aí, como é que tá? Vamos no pau. Vamos lá. Vamos lá. Um pouquinho mais pra frente aqui Olha a criança, vai que você consegue Tinha que tirar essa merda dessa caçamba aqui do lado Vamos lá mais uma vez A criança Olha 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 a criança Vai Olha a criança Vai Olha a criança 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 Vai Olha a criança Olha a criança É porque chegou aquele caminhão ali Porque senão eu ia virar a bunda dele lá Aí eu subia de frente Era mais fácil Vamos ver, vai amarrar lá atrás Já estou vendo aqui Desculpa, mano É um barulho Sim, eu sei É um barulho grande Onde você está? Porque se eu pôs lá, foi fácil Onde você está? Eu, Brasil Brasil? Brasil É um barulho grande Sim, então Aí o rapaz mexeu aí pra não Aí sim Aí colaborou Tem a escavadeira Está amarrando lá atrás Ela vai arrastar pra trás agora Igual ele falou ali Chamou o carro de bastardo Que se aquele corno lá Tirasse Corno não Porque Geralmente nas obras E esses caminhão com cimento Assim, eles têm sempre A preferência, né? Puxa aí, pô Puxa aí, pô Não estou vendo lá, né? Não estou vendo um barulho Isso é ruim bom ele vem embaixo ok olha só esse pedacinho aqui agora ali o cara vai lavar a nossa roda até suei 12 graus 13 graus deu até pra suar já e vai lá cadê o clandestino channel galera ó a tia tá lavando as vasilhas ali ó olha lá ó apartamento novo acho que agora vai lavar as rodas sai lá na rua com os pneus sujos de lama né e e cada obra é um divertimento diferente aí se fosse só trem fácil que graça que tinha é ou não é é quem é que concorda aí comenta aí o que que vocês acham fosse um baguinho que você chega ali igual a TNT ali que trenzinho mais chato negócio não negócio é lamear o pé tudo é sujar o caminhão tudo é ver os cara ficando doido é ver os caras ficando doido e falar assim rapaz esse caminhão é novo novinho rapaz é novo tem um mês só caraca como é que seu patrão manda um caminhão desse aqui rapaz é porque nós é foda tá tem clava aqui ó e o carro já deixa as rodas limpinhas lá hahaha tem que lavar os dois lados né não sei porque aqui ó tem os dois aqui ó onde cá onde lá ó e 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 aí sim é um tratamento vip ela e 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 vai limpando aí e e e e se não vira aquela barrela aí pra fora aí e aí a prefeitura vem e carca neles e 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 caramba e 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 caraca e e e deram um trato nas rodas aí daquele modelo e 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 não sei se é aqui, não sei se é mais pra frente aqui, não, aqui não é porque o código postal é diferente, só nós irmos atolar aí de novo, aí outra obra aí, olha, assustou hein, o caminhão achou que ia bater no carro, curtiu, deixa like, já dá aquela compartilhada pra fortalecer a amizade, eu tenho que pegar direção, direção, opa, amarelo, vambora, e esse aqui tá vermelho, ali vai para o aeroporto, então vamos seguir pra lá, não nessa, na próxima a gente sai, beijo na bunda galera, até a próxima e fumo! Mua! Transcrição e Legendas Pedro Negri